Ok, já temos o mapa. Agora só temos que descobrir onde você está. O que está vendo em volta? Eu tô num parque. Tá, mas tem muitos parques na cidade. Qual deles? Ai, ai. Procure um ponto de referência. Algo fácil de achar e que as pessoas reconheçam. E que não se mexam. Eu tô vendo a estátua de um soldado. Só um parque tem uma estátua assim. O parque do soldado. Aqui. Achamos ele. Ai, meu coração de cachorrinho. E o covil secreto da cachorrista é aqui. Temos que traçar uma rota, um caminho para ele seguir até chegar lá. Isso aí! Ele pode vir por aqui. Boa, parceira. Bate a pata. Olha, você precisa andar numa rua até um pilar de pedra. Um quê? Parece um grande retângulo de pedra. Aí você pega a direita e depois segue reto. Assim você chega no covil dela. Entendido. Obrigado pelo celular. O celular é seu. Ah, é. Escutem. Eu sei que estamos mais peludos e mais babões do que o normal. Mas debaixo das colheiras, ainda somos agentes do Esquadrão Bizarro. E preciso que todos tenham concentração e profissionalismo. Olha, gente. Achei uma pantufa. Ei, me dá isso. Senhorita O, sou eu, Walmy. Está tudo bem, mas eu não sei em qual barco eu devia subir. Barco? Não era para ter nenhum barco. Ele deve estar desse lado, perto da água. Mas onde na água? Tem barcos aqui, aqui e aqui em cima também. Procura outro ponto de referência. Eu estou vendo... Ah, uma bola de neve gigante. Será que é neve? Essa estátua fica aqui. É onde ele deve estar. Como ele foi parar tão longe? Ah, deve ter virado no lugar errado. Walmy, é a Olímpia. Ainda sou cachorro. Pegou a direita no pilar? Eu não sei o que é direita e esquerda. Relaxa. Tem um barco saindo agora. Eu vou subir nele. Não suba nesse barco. Ele está perto da água, mas tem que atravessar a cidade para chegar no covil da cachorrista. Perfeito. Olha só. Você vai para longe da água, volta pelo mesmo caminho, passa reto pelo pilar e vai chegar no covil dela. Boa, senhorita O. Isso aí. Entendi tudo. Ai, me diz que você não entrou no barco. Mas parecia tão legal. Isso foi uma buzina? Eu preciso de suco. Aqui, senhorita O. Deixa que eu provo. Não bebe meu suco. Ah, tá bem. Toma aqui de volta. Ai, que nojo.